O rapaz, rapaga, o áudio tá bom, tá bom. Galera, e o Bitcoin? Bitcoin fazendo aquilo que eu comentei, né? Quem sabe até deu aquela subidinha, falei que ele ia subir, muito provavelmente teria uma altinha, daria pra abrir até um long aí para um curto prazo. Já pegou nosso primeiro alvo no grupo VIP, comentei sobre esse assunto e cá estamos nós agora então pra analisar esta alta do Bitcoin. Reverte, será ou não reverte? Será que é só com fogo de palha pra cair mais pullback, pra cair mais quem sabe fazer uma onda C, né? Vamos ver isso agora então. Primeiramente, peço por favor, dê o seu like, é de graça, cara. Se não paga um centavo pra dar like, não perde 5 segundos da sua vida, ajuda pra caramba o canal. Dá o like aqui, vocês melhoraram no like no vídeo de ontem, espero que mantenha o nível aí bem próximo do que a gente conseguiu, porque com isso o canal impulsiona, cara, não é ficar mendigando, tá? Desculpa, não tô aqui mendigando like ou coisa do tipo, mas a verdade é que é uma troca, poxa. Se eu tô aqui passando um conteúdo de graça, YouTube não paga quase nada, gente, cara. Sinceramente, só o que o YouTube pagou até hoje não compra um outro microfone desse aqui, na verdade até compra, mas enfim. Não compra uma webcam como essa daqui, por exemplo, tá? Então, assim, a gente praticamente paga pra trabalhar aqui e a única coisa que pede em troca é um like, não custa. Like, coisa simples, fácil, tranquila. Verifique sua inscrição no canal se você já tá inscrito, porque o YouTube tem maneiras de inscrever as pessoas, além de tudo tem essa também, tá? Verifique sua inscrição no canal e o que mais que eu peço é por obsequio. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. Se é a sua segunda, terceira e você ainda se insiste em não se inscrever, se inscreva, cara, ajuda a gente. Cerca de 30% das pessoas que assistem aos vídeos aqui não estão inscritas no canal. Lembrando, tratando-se de Bitcoin, não é um vídeo de análise que vai moldar o teu pensamento pro Bitcoin. Assim, cara, até outro dia a gente tá falando de uma possível alta, cara, e do nada o Bitcoin falhou. Mudou totalmente a estratégia, mudou totalmente a nossa análise, né? Então, e isso acontece dentro do Bitcoin, desse mercado de criptomoedas, acontecem mudanças literalmente diárias, cara. E se você não tiver inscrito, você vai perder boa parte dessas alterações pela qual nós passamos. Bom, dito o que tinha que dizer, faça parte do grupo Free e com a gente fazer parte também do grupo de sinais. Grupo VIP, R$50 por mês, a gente passa sinais em várias altcoins, exceto quando o mercado tá num dia meio complicado, hoje foi um dia meio complicado, a gente acabou passando apenas um sinal em Bitcoin Cash que nem entrada deu ainda, tá? Porque o mercado tá realmente chato de se operar e a gente prefere realmente ficar na maciota ao invés de ficar colocando nossos clientes em fria. Não adianta nada eu passar 5 sinais por período e botar você em fria, tá? Eu prefiro passar 3 sinais por dia, mas desses 3, pelo menos 2, bem bom, tá? E a nossa média geralmente é até acima disso, mas tudo bem. R$50 por mês fechou um dos grupos mais baratos do Brasil em termos de custo-benefício, eu acho que é o melhor, não sei. Acho que é o melhor, tá? Mas enfim, vamos que vamos, sem linterna aqui. Galera, aquilo que eu havia falado ontem, né? Nós estávamos fazendo uma onda 1, 2, 3, 4, na minha concepção, a gente pode ter feito uma onda 4 aqui. Ah, mas... Eu tinha perdido o áudio, peço perdão, cara. Eu tenho que dar um jeito nisso daqui. Eu estou pensando seriamente, galera, voltar a usar esses fones, tá? Porque eu estou tendo muito... Estou tendo sérios problemas com USB aqui no meu computador, ele vira e mexe e corta o som do microfone, enfim. Pessoal, onda 1, 2, 3, 4. Para mim, uma onda 4 bizarra, veio bem abaixo do que a gente costuma ver, né? Mas, enfim, está aí em uma onda 5, que para mim foi na altura na onda 3. Pode ser que esse ciclo não tenha acabado? Pode, cara. Pode ser que tudo isso daqui seja uma onda 1, aqui a gente fez uma onda 2, e agora a gente está simplesmente fazendo uma onda 3. Pode ser. Enfim. Pessoal, paciência tem limite. Minha paciência com essa porcaria desta hub USB aqui já foi o que tinha que dar. Vamos deixar isso daqui assim por enquanto. E eu vou ver como é que fica o áudio com esse microfone. É óbvio que ele fica mais abafado. E, de uma certa forma, até dá uma prejudicada na imagem do vídeo, mas o que me importa aqui é a qualidade realmente do áudio. E eu espero ter melhorado aqui, pelo menos. Eu prefiro o áudio do microfone de lapela, claro, mas o jeito que está aqui não tem condições, né? Enfim. Vamos seguir aqui, pessoal. A gente fez uma onda A, agora é muito provavelmente uma onda B, né? Também. Certo? Demos um pump, né? Por volta dessa madrugada aqui. O mercado veio com tudo aqui para cima, pelo menos no Bitcoin e o SDC. Deu uma agulhada para cima e derreteu. Não é bom, tá? Isso daqui demonstra o quê? Muita força vendedora que a gente tem aqui para cima. Cara, eu não vou considerar, para mim, isso daqui foi manipulação, não vou considerar essa agulhada que ele deu aqui, não. Mas se foi uma manipulação, foi justamente o quê? Para liquidar pessoas que estavam shortando e isso gera o quê? Liquidez para o mercado cair ainda mais. Então, a gente está numa situação bastante perigosa, no qual a gente teve pavio pesado, tanto para baixo quanto para cima, liquidando gente de tudo que é direção. E por conta disso mesmo, que lá no grupo de sinais a gente optou por não passar sinais hoje, né? Pelo menos a gente passou apenas um sinal aí, basicamente, tá? Então, com base nisso, vamos ver aqui o que pode acontecer com o mercado em tempos gráficos menores, né? No qual a gente vai conseguir analisar com maiores detalhes esses pavios que a gente teve aqui, né? A gente vai conseguir analisar com um pouco mais de detalhe. Então, aqui estamos no gráfico de uma hora da BitFenix e aí a gente já vê que praticamente não existe isso daqui. Então, muito provavelmente foi uma manipulação na qual a Binance sofreu, pelo menos a Binance no par com o SDC. Não estou falando a Binance com par com o SDT, estou falando a Binance com par com o SDC. Particularmente, eu acredito que não tenha tido lá uma grande influência no Exchange como um todo, porque eu tinha alvos de venda acima até dessa região, quer dizer, até os 59 mil, aproximadamente, não pegou. Não pegou nenhum desses alvos, então, não sei até que ponto isso influenciou. Mas, em todo caso, eu estava para vender o SDC, tá? Eu entrei em o SDT, mas eu estou para vender o SDC. Em o SDC, que eu confio mais para ficar preso, digamos assim, nesse token o SDC do que o SDT. Pessoal, gráfico de uma hora, se eu for desconsiderar as sombras aqui, nós estamos realmente em uma região de teste do 0.5. Agora, se você for parar para analisar aqui, 0.5 de Fibonacci, tá? Só para constar. Peguei aqui, tracei esta pernada de baixa, mapeei com Fibonacci, com retração de Fibonacci, e a gente sabe muito bem, quem acompanha aqui os nossos vídeos, sabe muito bem que o nível 0.5 e 0.618 de Fibo são os níveis mais importantes que existem. E o ativo veio justamente até o 0.5, sofreu resistência por volta desta região. ademais, nós estamos, neste momento, afunilados entre a triple EMA, pelo menos no gráfico de uma hora, a triple EMA de 610 períodos e a EMA de 34 períodos. A gente está aqui afunilado entre estas duas médias móveis exponenciais. Está coincidindo também, a EMA de 74 períodos está coincidindo com a triple EMA de 610, então a gente está afunilado entre as EMAs de 34 períodos e as de 72 períodos. Uma hora ele vai estourar. Isso mostra o que? Consolidação mostra o que? Realmente uma espécie de retângulo que o mercado pode estar fazendo. E aí, nós, muito provavelmente, vamos começar a afunilar até ele decidir explodir para algum lado e aí a gente vê muito bem o que pode acontecer. Eu, normalmente, para acreditar que a gente vai realmente ter uma reversão dessa tendência para um prazo maior, eu esperaria no mínimo, no mínimo, e ainda assim é pouco, eu esperaria ele romper 57.600, e para ser mais conservador, eu esperaria ele romper 58.500, no mínimo. Por quê? 57.500, 600, no caso, é o nível 0.618 de Fibo, 58.400 é o nível 0.786, de Fibo, e uma coisa que é muito importante também é a gente levar em conta o rompimento de toda essa região de VPDR, que vai acontecer a partir de 59.600. Então, você quer comprar Bitcoin para longo prazo, sem ter muita dor de cabeça, espera ver o preço romper 59.600, espera para ver como o preço vai se comportar nesse rompimento de 59.600 também. No momento, o Bitcoin está em uma situação de extremo alto risco, visando o longo prazo, não recomendo o direito nenhum compras no Bitcoin, a não ser que você esteja fazendo o hold parcelado para fazer um preço médio, aí tudo bem. Compra toda semana, ou todo mês, ou todo dia, como eu faço também, então uma parte do meu capital eu dedico ao hold parcelado, o qual eu faço preço médio diário, por assim dizer. Não tem erro, a estratégia normalmente funciona muito bem. Então, está aqui, a gente está na berlinda entre duas emas importantes, consolidando, eu ainda acredito que a gente rompa para cima para testar pelo menos 0.618, pelo menos 0.618, eu acho que sim, a gente ainda vem testar 57.500. Muito acima disso, já fica a minha dúvida. Bom, por que eu acho isso? Por causa deste gráfico que nós estamos aqui, que é o gráfico de 15 minutos, nesse caso, Mercados Futuros, da Binance, o qual, pelo que eu vi aqui, não aconteceu aquela agulhada que ele deu para cima em um gráfico de 4 horas, então, realmente foi algo que aconteceu com o par, o SDC, não o SDT. Cara, seguinte, aqui nós temos duas situações, uma na qual temos muito suporte, nesse exato momento, até os 57 e, perdão, até os 54 e 500. Nós temos, então, muito suporte dos 56 e 200 até os 54 e 200, aí, 54 e 500. Temos bastante suporte nessa região que eu desenhei para vocês, assim como também temos bastante resistência nessa região aqui que eu desenhei para vocês. Só que, nesse exato momento, basta olhar para o gráfico, diz para mim onde você acha que tem maior incidência de suporte, no caso, onde você acha que tem um maior volume de compra e venda, no suporte ou na resistência. é claro que é no suporte, você vê que o suporte está muito maior, você vê que ele vem até aqui, assim, bem no centro do gráfico, quase, enquanto que lá em cima nós temos uma resistência medianas comparada com o suporte. Com base nisso, eu acredito ser muito mais provável, realmente, que o preço venha para cima, pelo menos, como eu disse, para testar as 57 e 500, coisa do tipo. É mais fácil você vir testar as resistências e, quem sabe, até romper a resistência do que, nesse momento, romper o suporte. Ademais, quem assistiu o vídeo de ontem sabe que eu trouxe tudo isso daqui. Nós estamos, o quê? Nesse momento, tínhamos um canal de referência aqui, uma zona neutra, a qual foi rompida em 56 e 300, e pegou, já, o primeiro alvo, que era esse canal aqui, em 56 e 800. Então, a gente já pegou o primeiro alvo do canal de expansão. Eu acho muito difícil não vir pegar, pelo menos, o segundo canal de expansão aqui em cima, em 57 e 500. É onde a gente tem os próximos níveis por 5-8. Então, eu imagino algo assim, que ele venha buscar pelo menos essa região aqui de 57 e 500, 57 e 450. Pelo menos isso, eu acredito que ele venha buscar. Estou garantindo que ele venha buscar? Não, garantia, eu não estou garantindo é porcaria nenhuma. Mas, acho provável ele vir pegar sim essa região. Só ajeitar melhor aqui, pronto. Acho bem provável ele vir pegar essa região. O que a gente não pode é o quê? Voltar para o centro do canal de referência. Se a gente perder o centro do canal de referência, que nesse momento está em 55.300, a situação fica complicada e é bem provável que o Bitcoin venha realmente buscar pelo menos aqui os 53 mil dólares aproximadamente. Perdendo 53 mil dólares, meu amigo, a situação do Bitcoin fica realmente muito feia, muito complicada. Tá bom? O momento é isso que eu vejo para o preço. Nada definido. Na verdade, a gente segue bem em indefinição, mas até mesmo na indefinição a gente consegue tirar proveito de algumas coisas aí, conforme eu mostrei para vocês. então já encerrando aqui o vídeo, peço por favor dar o seu like. Hoje eu teria tradicionalmente, opa, o gráfico está estourando aqui o áudio, a gente teria tradicionalmente a famosa live de terça-feira, das terças que a gente faz. Eu tenho os afazeres, realmente não está dando tempo de eu gravar live, a live demanda no mínimo duas horas do meu tempo, que para mim no momento tem sido muito tempo. Uma coisa é eu perder 15, 20, perdi entre aspas, 15, 20, até meia hora por dia para gravar um vídeo simples como esse daqui. Outra coisa é passar duas horas fazendo uma live, aí é complicado. Tem os trabalhos a serem feitos aqui, coisas assim que tem a ver com o trade, tem a ver com o trade, tem a ver com o YouTube, tem a ver com outras coisas que eu estou analisando e tem a ver também com coisas que tem ligadas na internet, coisas da minha vida pessoal, mas enfim, nada que venha ao caso aqui. Tá bom? Pessoal, pedindo então, por favor, seu like, dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não estiver inscrito, se você estiver inscrito, poxa, verifique sua inscrição, faça parte do nosso grupo free, a gente passa sinais ali. Inclusive, tem sinal de Bitcoin aberto que ainda está válido, cara, a gente ainda não foi estopado, a gente já pegou um alvo daquele sinal e pode ser que ele venha pegar mais alvos aí, dependendo da situação aqui. A gente está com sinal em aberto no grupo free que a gente passa de graça e para quem se interessar tem também o grupo VIP o qual a gente por 50 reais você recebe uma bordoada de sinais aí por dia. Tá bom? Então, por esse vídeo aí isso falou, fui, adios e até amanhã muito provavelmente com outro vídeo gravado normal sem live. Talvez dê tempo de fazer alguma live ou quinta ou sexta. Vamos ver aí. Tudo vai depender de como fluir a semana aí. Vai ser difícil, não prometo nada, mas pode ser que role. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adios, tchau.